Amigos, boa noite. Sejam bem-vindos às lições da clínica, lições que nós estamos aprendendo na lida com o doente, na lida com as famílias, na lida com a comunidade. Então a gente tem tido muito esse aprendizado, aprender com a doença, aprender com a dificuldade, aprender com a tragédia, aprender com o que a gente está vivendo, com a nossa experiência vivida, aprender com o que a gente está vivendo no cotidiano. Então isso é uma grande questão e a grande questão de que quando a gente encara, sofre uma violência, sofre uma tragédia, como o nosso país está atravessando com a tragédia climática, as inundações, a violência, a loucura que explode a partir disso. Então a primeira coisa é que o clima da Terra está louco. Se o clima da Terra está louco, a nossa mente está louca. Porque quem produz essa alteração climática é a expressão psíquica humana. Tudo isso é obra, é acelerado por obra humana. E a má gestão pública. Ninguém fala de má gestão pública. Essa que devia ser o tema fundamental. Porque pelo que a gente está vendo no Brasil, nesse período de trabalho de 20 anos, a má gestão pública é a principal ameaça à nossa vida. E é a principal ameaça à nossa própria saúde. E a situação pública, a situação das secretarias, das prefeituras, dos governos, da própria presidência da República, acaba sendo uma situação de insanidade. A gente está vivendo no Brasil esse período todo e a gente está enfrentando essa situação de que não há saúde, não há política de saúde, não há política de saúde preventiva, que é o que tem que ser discutido num momento como esse, porque é a política preventiva que evita novas tragédias. O velho ditado diz que é melhor prevenir do que remediar. E a medicina moderna entendeu que remediar dá mais lucro. Se você deixar as pessoas quebrarem, adoecerem, destruir tudo, destruir a comunidade, isso gera lucros exorbitantes, isso vende muito jornal, isso dá muito ibope. Então acaba que se constitui na nossa sociedade uma espécie de culto à tragédia. E a consequência mais desagradável e mais terrível é que a tragédia, então, começa a se repetir e se repetir e se repetir. E há uma tendência da tragédia a se repetir. Essa que é outra treta que a psiquiatria ensina todo dia, o tempo inteiro. De que se a gente não fizer nada, a neurose, a falta de entendimento, a falta de cooperação consigo próprio, a falta de cooperação com o outro, vai renovando as agressões, as sabotagens, a falta de coordenação, a falta de coordenação coletiva, a falta de coordenação comunitária, a falta de coordenação política, né? E aí nós vamos ver isso, que aí quando a gente tá sem coordenação política, dá tudo errado. Não tem atendimento de saúde, não tem saneamento básico. O debate ainda é o saneamento básico, né? Infelizmente, isso é uma coisa inacreditável, a gente tá em 2024 e nós estamos sujeitos a catástrofe climática, a pandemia, a más condições de saúde, más condições de vida no Brasil, porque não tem saneamento básico, né? Uma proporção imensa do povo brasileiro ainda não tem saneamento básico, né? Ainda não há saneamento ambiental, ainda não há uma política de saúde, que é o projeto, né? O projeto legal do SUS, mas ainda não há uma política de saúde pública que abranja toda a população brasileira, né? Que atenda toda a população brasileira. Não há investimento significativo atualmente, mesmo no cenário que nós estamos enfrentando com esse governo do Lula, de investimento em medicina preventiva, né? O que também tem que acontecer imediatamente em Porto Alegre, e o que tem que acontecer no Sul é atendimento dessas pessoas que estão em crise mental pra começo de conversa, né? Tá todo mundo surtado, todo mundo pirado, todo mundo morrendo de medo, enlouquecido, em pânico, né? Então tem que ter atendimento de saúde mental, atendimento às famílias e tem que ter medicina clínica, porque vai ter leptospirose, vai ter peste bubônica, vai ter diarreia pra caramba, vai ter toda a sorte de complicações clínicas que acontecem nesse cenário de catástrofe. E aí, como na pandemia do Covid-19, onde está, onde estão os médicos das famílias, né? Onde estão os médicos de família? Onde estão as clínicas de família? Onde estão os médicos que estão atendendo a população no sistema público e no sistema privado, né? Tá todo mundo encastelado dentro de instituição, todo mundo encastelado dentro de hospital, todo mundo prescrevendo drogas e todo mundo pedindo exames. E isso é uma catástrofe, né? Porque a nossa medicina, todo mundo conhece, todo mundo já passou por isso, que você vai no médico e ele não olha pra sua cara, não ouve sua história, não pergunta a história da sua comunidade, não pergunta a história da sua família, não pergunta nada e pega uns exames, que geralmente são caros, e droga, né? Exames e drogas, exames e drogas. E isso vai deixando a problemática psicossomática, a problemática psicológica, a problemática das memórias das famílias embaixo do tapete. E aí vai configurar essa situação, essa catástrofe de saúde mental que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, né? Nenhum sistema de saúde pública hoje no mundo está conseguindo desenvolver políticas de promoção de saúde mental e de atendimento de medicina primária, de medicina básica. O sistema de saúde do mundo inteiro, como aconteceu na Covid-19, tá acontecendo agora, vai acontecer mais agora com essa situação do Sul. O sistema de saúde já está esgotado, o modelo do sistema de saúde já não responde há muito tempo, né? A deterioração que está cientificamente documentada e publicada nos últimos 40 anos, de que a saúde mental dos países e da população, a taxa de suicídio, a taxa de homicídio, o nível de violência, o nível de neurose, o nível de baixa qualidade de vida está piorando nesses últimos 40 anos nos Estados Unidos, né? Porque acaba que os Estados Unidos, na Europa também, tem as estatísticas bem trabalhadas, eles estudam isso. Então, isso é um problema, que eu falei sobre isso na abertura do meu livro, que a gente está enfrentando um sistema de saúde que quanto mais droga, quanto mais medica, quanto mais faz o atendimento hospitalar, mais aumenta o mal-estar da população e mais aumenta o mal-estar da família e da comunidade. E isso vai aumentando, vai acumulando, as pessoas vão ficando adoecidas, vão ficando desmobilizadas, não se organizam para nada, não se preparam para nada e não previnem a ocorrência das doenças. E as doenças vão aumentando, vai aumentando a doença crônica, vai dando cada vez mais confusão, tem catástrofe climática, a comunidade está vulnerável, né? Do ponto de vista de gestão pública. A grande pauta que deveria estar sendo discutida agora, nesse momento e em todos os momentos anteriores, são as agendas dos secretários de governo. Qual é a agenda do secretário de saúde? Qual é a agenda do secretário de saneamento? Qual é a agenda do secretário de habitação? Qual é a agenda do secretário de meio ambiente? Qual é a agenda do secretário de cultura? Ninguém sabe e ninguém vê e ninguém sabe nada. Eles falam de tudo, falam de mil e uma, falam da tragédia, da desgraça. Há um verdadeiro culto da tragédia, há uma verdadeira masturbação da tragédia e uma tragédia vai repetindo depois da outra e vai repetindo depois da outra e todos nós atônitos, né? Ninguém sabe como reagir, como pensar, porque isso também não é novidade na história da humanidade, né? Isso é o culto da tragédia. A tragédia sempre foi utilizada historicamente como forma de disciplina popular, né? A tragédia purifica os excessos, né? Diz a ideia da tragédia grega lá, né? Então isso vai levando a uma população assustada pela tragédia. Como diz o Shakespeare, a nossa população está assustada demais para olhar para si própria, né? Ó pobre pátria, né? Que é governada pela morte, que é governada pela tragédia. E isso tem uma fascinação, né? Isso tem um gozo, né? Há um erotismo pela dor, há um erotismo pela tragédia, Há um erotismo pela desmobilização, pelo medo, pela doença, né? E isso vai crescendo, vai ficando epidêmico. E a gente vive uma sociedade, né? Que a gente está vivendo nesse momento, que cultua a tragédia. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É uma espécie de hipocondria coletiva, né? Então vem pandemia. Como diz o Carl Jung, a gente sai de um beco sem saída para outro beco sem saída, para outro beco sem saída. Aí toma droga, toma tudo. É o TVH, BR, né? A gente espera que eles não esqueçam. Mas historicamente nós já sabemos que vão esquecer. Aqui no Rio de Janeiro nós temos tragédias constantes na Baixada Fluminense. A cada dois anos, três anos. Tragédias terríveis em Petrópolis, em Teresópolis, né? E isso vai se repetindo morbidamente. Vai se repetindo doentiamente, patologicamente. E eu acho que é essa a reflexão que a gente tem que fazer agora, nesse momento, que é a questão da prevenção, né? Eu acabei de publicar, por exemplo, o meu amigo Marcos Guarino, lá em Muriáé, que está lá limpando o rio e está saneando o rio e está pedindo o dinheiro do governo federal para fazer o saneamento do rio de Muriáé. E é isso que tem que fazer. Tinha que ter sido feito. Aqui no Rio de Janeiro, Mário Moscatelli, que é um biólogo ambientalista, uma pessoa de uma militância incansável, ele fica limpando o lixo da lagoa, fica limpando o lixo das praias, fica limpando o lixo da rexinga de Jacarepaguá, né? E aí essas pessoas que estão fazendo trabalho preventivo, que estão atendendo a comunidade, estão atendendo os desafios da comunidade, elas não são apoiadas, não são nem reconhecidas, não são nem compreendidas, né? Porque a gente está vivendo justamente esse sistema que vende a tragédia para cobrar o remédio e a dominação política, né? É lixo para todo lado, má gestão do lixo, má gestão pública, má gestão mental, né? O que o nosso país tem é a sobrevivência de um processo colonial violentíssimo, de destruição do meio ambiente, de destruição das mulheres indígenas, de destruição dos homens indígenas, de destruição dos povos mediterrâneos, né? Que foram sendo perseguidos, queimados vivos na Inquisição. E isso gerou, primeiro de tudo, um Estado, né? Um Estado brasileiro, as prefeituras, os municípios, os governos e o sistema federal totalmente colonial, né? Totalmente na mão de uma mentalidade que é uma mentalidade destrutiva, trágica, violenta, que reproduz a tragédia, que repete a tragédia de forma inconsciente. E do nosso lado, da nossa população, uma população desarticulada, uma população que tem grande dificuldade de se organizar, né? De ter visão estratégica, né? Atendendo muita gente, atendendo muita gente, a gente vê o seguinte, que quando a pessoa tem trauma de pai, ela fica sem visão estratégica, né? E quando ela tem trauma de mãe, ela fica sem controle emocional. Então isso é... E as duas coisas muitas vezes andam juntas, né? E o Brasil, o brasileiro tem isso. A gente pode dizer que o brasileiro tem isso. Por quê? As tragédias se repetem, é uma depois da outra, é muita masturbação de tragédia, é muita celebridade pra pouca comunidade, é muita coisa escalafobética, o tempo inteiro estão falando de tudo, menos da realidade, menos da comunidade, menos das agendas dos secretários de governo, que deveriam estar sendo publicadas, discutidas ao vivo, na televisão, deveriam estar sendo discutidas nas comunidades. Por quê? O que está acontecendo é falta de gestão pública e falta de uma maior participação do brasileiro na própria vida, né? População empobrecida, desigualdade social, econômica alta, o povo tem que morar em morro, é, o Brasil, todos nós estamos endividados, todos nós estamos pagando juros escorxantes, todos nós estamos na mão do agiota do banco, todos nós estamos exaustos de trabalhar sem perspectiva de desenvolvimento brasileiro nesse país, né? Então isso é colonial, isso é doença mental. A única novidade que eu posso falar dos últimos 20 anos de trabalho que eu faço, né, de medicina e de psiquiatria, é que nós estamos frente a um desafio psíquico, é uma psicopatologia, que o que está acontecendo no sul do país é uma psicopatologia imensa, porque está todo mundo pirado ali, doido, e os gestores públicos que deveriam ter feito saneamento básico e deveriam ter cuidado das bombas de drenagem, etc, estavam roubando dinheiro, estavam, né, transando no gabinete, fazendo alguma coisa, que não estavam, né, cuidando da agenda pública. E é isso que a gente tem que discutir, porque se isso não acontece, significa que nós estamos fascinados pela doença, que nós estamos fascinados pela tragédia, pelo canto do bode, pelo canto sacrificial do bode, estamos fascinados pela guerra, estamos fascinados pelo fetiche do sangue. Salve, Cleiton, tudo bom, meus irmãos? Meu irmão. Salve a Paraíba, né? Então, isso é importantíssimo de ser discutido no Brasil agora, nesse momento, porque senão nós não vamos conseguir realizar uma política de saúde, de saneamento, de habitação preventiva, que salve as vidas, que não permita que o povo brasileiro, como dizia Darcy Ribeiro, não seja gasto como carvão. A gente é gasto como carvão e a gente ainda tem pacto colonial em cima de nós. A gente exporta a carne, exporta tudo, exporta as comidas, exporta a matéria-prima e gasta energia, e gasta dinheiro, e gasta com importação de telefone, importação de computador. Nós temos 220 milhões de brasileiros e não tem como produzir um computador, não tem como produzir. A ciência brasileira é toda colonizada, a medicina brasileira é toda colonizada e não fazem uma medicina que vá atender efetivamente as demandas da comunidade e fundamentalmente atender esse povo brasileiro traumatizado. E aí tem essa questão que a gente tem que discutir também, que é a ausência de política de saúde mental. Num contexto de catástrofe, tem que ter política de saúde mental, senão as pessoas vão se matar. Tem um velho ditado árabe que fala a peste mata mil e o medo da peste mata dez mil. Então a gente está enfrentando essas forças destrutivas, forças da morte, forças da natureza fora de controle e fora de gestão pública, sem uma gestão pública minimamente consistente para poder segurar o que todo ano acontece, as cheias que acontecem, as coisas que acontecem, que aqui no Rio que a gente acompanha é a Baixada Fluminense, é a região de Petrópolis, os morros do Rio que constantemente morre gente e isso não tem uma política de medicina de família, de medicina preventiva, de saneamento básico, de habitação, de nutrição. Então isso denuncia uma espécie de gosto pela morte, uma espécie de hipocondria, uma espécie de mania de doença que é compreensível no contexto da história do nosso país e no contexto da história das nossas famílias, que todos passaram pela inquisição, que todos passaram pela escravidão, que todos passaram pela humilhação, que todos tiveram as suas raízes cortadas, que todos tiveram as suas ancestralidades cortadas. Ninguém acha estranho que no Brasil nenhuma família tem a história, sabe a história? Quer dizer, uma ou outra, uma família ou outra conhece, mas ninguém sabe porque todo mundo foi processado pela fogueira da inquisição, ou foi escravizado, ou foi embaralhado, ou foi sequestrado, ou foi levado à avó indígena que foi sequestrada no lombo de um cavalo e trazida para o meio urbano e que isso produz traumas transgeracionais, traumas das famílias, as pessoas morrem, mas os traumas delas não morrem, as relações traumáticas não morrem, as relações traumáticas se reproduzem de geração em geração e vai produzindo essa situação que a gente não pode acomodar de maneira nenhuma, a gente tem que discutir saúde mental, tem que discutir mobilização comunitária, organização das pessoas e cooperação. Por que competir quando podemos cooperar? Essa que é a pergunta. Quando podemos, não, quando devemos cooperar, quando era urgente e absolutamente importante que a gente conseguisse cooperar, né? Você falou sobre as drogas, esses dois dias eu tratei no programa que apresento sobre alcoolismo e drogas ilícitas. Um tema que devia estar na grande mídia como educação e não como repressão é óbvio, precisa de informação. A carência do povo brasileiro é de saúde. A gente faz teatro no Arpoador e a gente constantemente está fazendo teatro ali toda semana e a gente trabalha com os camelôs, eles entram em cena com a gente, eles cantam, eles dançam, eles falam poesia, eles participam, os moradores de rua participam. Todo mundo ali já está acostumado que nós fazemos Arpoador há 12 anos também, né? E aí, na última apresentação, nas últimas, teve a polícia, vem o Rapa, eu falei, olha o Rapa, olha o Rapa, vai sair. E aí, aquela cena dos trabalhadores saindo, as pessoas correndo a polícia, a própria polícia pública, a própria polícia municipal, a própria polícia da comunidade, batendo na própria comunidade, atacando a própria comunidade, e aí eu discursei nessa última sexta-feira que eu falei, quando é que nós vamos ter política de saúde para o nosso povo, né? Quando é que nós vamos ter política de desenvolvimento da saúde do nosso povo, não é? Quando que nós vamos ter políticas de desenvolvimento humano e não de destruição humana, e não de repressão humana, e não de encarceramento em massa, e não de só tragédia, né? Porque na hora da tragédia todo mundo se imobiliza, faz mil e uma, não sei o quê, mas na hora da rotina comunitária, que é importante, nós temos, o que vai prevenir novas tragédias são rotinas comunitárias bem realizadas, são rotinas de medicina comunitária bem realizadas, atendimento, é sexta-feira, às 19 horas, a gente está, até julho, nós estamos em temporada lá, estamos montando uma peça que quem tem medo do jovem Freud, quem tem medo de cura mental, né? Essa que é a questão, que quem tem medo de cura mental vai sofrer de porrada, tiro, bomba, enchente, trovoada, desgraça, vai dar o tempo inteiro, porque a pessoa está fugindo de si própria, está fugindo da sua sombra, está fugindo do seu desenvolvimento, né? Então, esse é o problema do Brasil, parece, a impressão que eu tenho, que não é só no Brasil, não porque a crise é pandêmica de saúde mental, a epidemia é pandêmica de saúde mental, há 40 anos, a pandemia da Covid-19 só veio explodir isso para todos os lados, então agora está absolutamente claro que o mundo inteiro está passando por uma emergência de saúde mental, as guerras são emergência de saúde mental, os holocaustos são emergência de saúde mental, né? É tudo loucura humana, né? O ser humano é 100% loucura, quem duvida de que o ser humano é 100% loucura, vai olhar as experiências, porque o ser humano é 100% loucura, o que rege a mente humana é loucura, é o chimpanzé bípede sem pelos que se pensa deu solar, né? Que fala, vou matar essa porra toda, vou fazer tudo, vou explodir bomba, então isso é que a gente tem que olhar e ver que se a gente não tiver políticas de saúde mental, isso significa que nós temos, nós não temos políticas de saúde, isso é que também está claro na nossa prática clínica, a saúde mental controla a saúde geral, a saúde mental é que organiza o corpo, a saúde mental organiza as doenças psicossomáticas, então se nós temos ausência de políticas de saúde mental, nós temos nenhuma saúde, nenhuma política de saúde, porque as políticas de saúde, nós vamos ver, nós estamos acompanhando, estamos vendo a falência do sistema, elas são assistenciais, né? É pra tirar a unha encravada, pra fazer apendicite, aí pede exame, aí faz exames, não sei o que, aí dá droga, dá medicação, medica, 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 medica todo mundo, medica depressão, medica infecção, medica, né? Sai medicando todo mundo e isso vai negligenciando a história das pessoas, a história das famílias, a história das comunidades, a problemática psicológica, psicopatológica, que está por trás dessas desordens psicossomáticas, que está por trás desses acidentes, que está por trás da taxa de acidentes brasileira, que é altíssima, de acidente de trânsito, que está por trás da taxa de homicídio, que é alta, que está por trás da taxa de suicídio, que é alta, que está por trás das catástrofes comunitárias, que está por trás das brigas comunitárias, das guerras então aí que a gente tem que dar o pulo do gato e ver isso que uma política de saúde que não tenha uma política de saúde mental acoplada, ela não está fazendo nada porque não há avanço da saúde mental sem a saúde geral e não há saúde geral sem saúde mental a saúde mental que governa, a saúde mental está no centro do processo, porque tudo é psíquico, porque nós somos chimpanzés bípedes sem pelo de linguagem, de natureza linguageira e que tudo é psíquico tudo é expressão do nosso psiquismo, inclusive a nossa loucura, inclusive a nossa violência inclusive a tendência para brigar isso é epidêmico e doentio, há uma tendência imensa, as pessoas tem uma disponibilidade imensa para brigar constantemente no meu consultório eu tenho que pedir aos pacientes que não se apressem em discordar que não se apressem em resolver nada, porque a gente precisa compreender antes de discordar compreender, quem discorda sem compreender está destruindo, está querendo briga está querendo competição e aí a questão da escuta a questão do diálogo que precisa ser trabalhada no primeiro ano médico que tem que, nos primeiros momentos do profissional de saúde para que isso previna o esgotamento profissional que é outra epidemia que está bombando a quantidade de esgotamento profissional que está acontecendo para todos os lados e nesse contexto de catástrofe aumenta mais ainda os profissionais de saúde se matam explodem, se jogam entram em colapso não conseguem atender não conseguem fazer nada o que aconteceu no covid e vai acontecer porque não há política de psicoterapia não há política de promoção de saúde mental não há política de tratamento dos traumas psicológicos os traumas psicológicos são explorados comercialmente pela indústria farmacêutica como fonte de lucro e é lucrativo pra caceta não se toca no debate público com a questão do abuso sexual infantil porque o abuso sexual infantil vai render doentes crônicos vai render doentes mentais crônicos vai render pessoas doentes com doença cardíaca com doenças sexualmente transmissíveis doença sexualmente transmissível é igual a psicoterapia a doença sexualmente transmissível geralmente está ligada com traumas sexuais precoces na adolescência e na infância isso eu não descobri lendo livro de medicina nem ouvindo professora em faculdade descobri com a minha prática com os meus doentes aqui no Rio de Janeiro que aqui pega fogo aqui é a capital da prostituição é a capital da droga é a capital da loucura então a gente vai vendo que as nossas comunidades estão numa situação de vulnerabilidade como é que nós vamos ver isso? ué vamos ver as mortes vamos ver quem está morrendo mais vamos ver em que região da cidade as pessoas estão morrendo mais vamos ver em que região as pessoas morreram mais de covid vamos ver em que região da cidade as pessoas estão morrendo agora lá no sul não é nos centros e não é no lugar onde tem acesso a medicina de qualidade onde as pessoas podem pagar pela medicina ao contrário é onde as pessoas não podem pagar e quanto menos pode pagar mais morre mais alta é a taxa a taxa de mortalidade e sabe desde quando que a gente sabe disso da literatura científica desde o final da revolução industrial desde o final do século XIX que os ingleses lá começaram a ver que as pessoas que trabalhavam demais que eram mais pobres que sofriam se alimentavam mal respiravam muito em mina aquela coisa aquela casca grossa lá da revolução industrial são as pessoas que tem alta taxa de suicídio tem alta taxa de infarto agudo do miocárdio alta taxa de derrame alta taxa então isso na literatura científica tem um nome bonitinho que é determinação socioeconômica da saúde mas o que nós podemos falar é genocídio dos trabalhadores um projeto de destruição do proletariado mais ou menos isso de dominação política uma população louca uma população doente uma população desestruturada sem saneamento básico afogada embaixo de água é uma população dominada é uma população que está dominada é só manter ali aquele jogo porrada lombo no pau do povo lombo no pau do povo que aí vai fazendo lucro vai fazendo a manutenção do pacto colonial que é esse pacto que a gente paga muito nosso dinheiro é sem valor nosso dinheiro é escasso a gente trabalha muito ganha pouco paga caro por tecnologia pacto colonial exporta matéria-prima e importa tecnologia cara isso vai ter reflexos imensos na situação da catástrofe né é uma neurose é uma dinâmica de dominação política e agora o que a gente pode dizer eu que estou com 44 anos 20 anos de prática médica é que esse pessoal que está na disputa pelo poder eles fingem que sabem que estão fazendo mas não sabem não eles estão ali só no craving só na loucura na fissura na fissura pelo pó na fissura pela cocaína na fissura pelo fetiche na fissura pela prostituição na fissura pela violência então esses caras estão ali disputando loucuras um disputando loucura com o outro e isso cria um ambiente muito tóxico muito difícil de impossível cooperação e de impossível discussão de saúde mental o primeiro tema que tem que ser discutido agora é psicopatia no governo gente como é que nós vamos enfrentar uma população doente e uma população sob catástrofe com psicopata dentro do governo pra todos os lados isso é um debate de saúde pública isso é um debate de saúde mental isso é um debate como é que nós vamos cooperar com os psicopatas como é que nós vamos favorecer os psicopatas aqui no Rio de Janeiro isso é muito claro porque muita gente posa de Nise mas alinha com os psicopatas mas alinha com o Nazi muita gente fala de Paulo Freire mas alinha com o Nazi então isso vai criando uma noção que pra nós é muito importante pra mim a prática é muito importante que é de psicopatologia colonial nós estamos sob vigência de uma psicopatologia colonial em todos os campos da vida humana e muita gente falando de descolonização decolonial decolonize não sei o que e poucos falando de saúde mental comunitária de saúde da família de traumas da família de traumas da escravidão de traumas da inquisição de traumas do próprio processo colonizatório pouca gente falando da origem dessa neurose dessa doença dessa neurose de superioridade do colonizador e da neurose de inferioridade do colonizado que são as origens da civilização ocidental como dizia o velho Freud que comete uma traição a própria religião quando ele faz isso é Moisés e o monoteísmo é o comportamento prescrito por códigos é isso que mobilizou a nossa mente a gente fica não matarás não roubarás todo mundo roubando todo mundo matando não fazeria não 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 pode não pode roubar não pode fazer todo mundo roubando todo mundo atacando então isso cria um sistema de mentalidade dependente de dependência emocional e nós estamos com muita dependência emocional para todos os lados me manda um e-mail por favor é vitor arroba teatroclinica ponto org que aí a gente faz a agenda direitinho aqui eu não consigo fechar a agenda que eu tenho a agenda ferrada aqui de muita família muito doente o negócio está pegando fogo então isso é é uma coisa que a gente tem que pensar não precisamos repetir a tragédia eu aprendi com a miradade que a tragédia não precisa ser repetida desde que haja entendimento se você estudar a história você não repete ela se você não estuda a história você vai estar condenado a repetir a história é vitor arroba teatroclinica ponto org é bem fácil bem fácil lembrar que sou eu teatroclinica é vitor sem ser vitor aqui no instagram eu recebo muita mensagem eu me perco pode tentar mandar mas eu me perco pelo e-mail eu não me perco tanto o e-mail é mais é mais estável então é importante a gente pensar nisso meus amigos políticas de prevenção da tragédia e não de remediação e repetição da tragédia que é o que está acontecendo no planeta inteiro justamente é isso aí vitor arroba teatroclinica ponto org sem ebr né então isso é uma 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 psicopatologia colonial isso é um debate importantíssimo porque a gente não vai avançar para lado nenhum sem olhar que há uma tendência de auto sabotagem há uma tendência de desestruturação comunitária de desestruturação familiar dentro da nossa família dentro da nossa comunidade dentro da nossa cidade dentro da nossa gestão pública e o que teria que estar sendo discutido pela mídia ao invés de discutir as genitálias né das celebridades dos artistas deveria ser a agenda da gestão pública qual é a agenda da da gestão pública é vitor arroba teatroclinica ponto org pode olhar no perfil da minha bio também que tem lá os contatos todos né então isso é importante é importante e dá necessidade de falar que nós estamos enfrentando desafios psicopatológicos né uma psicopatologia coletiva e que se a gente não entender isso a gente vai ficar repetindo de novo de novo como um doente mental repete de novo de novo o seu trauma né repete a tentativa de reencenação do trauma e quando uma tragédia dessa monta se repete é uma repetição trágica que vem sendo acumulada lá de trás inclusive a gente vê vídeos na internet de professores pessoas gaúchos né falando denunciando o perigo iminente dessas enchentes o perigo como tem aqui o Mário Moscatelli sigam o Mário Moscatelli no Instagram que ele fica limpando a lagoa limpando as restingas aqui diariamente parece que tem um apoiozinho aqui ali do governo não sei o que mas ele faz isso há 30 anos e é uma voz isolada né as pessoas falam disso eventualmente a mídia fala disso eventualmente mas vocês vejam que a mídia quando o nosso trabalho ficou muito reconhecido né saiu na BBC na Globo em todos os lados né depois que saiu na BBC saiu em todos os lados né então nós vimos isso aí eu falei pô sucesso o Hotel da Loucura foi o maior sucesso a gente fez uma política pública de saúde mental exemplar baseada em início da Silveira baseada em performance pública em ocupação de espaço público comunidade foi muito legal o máximo a gente realmente tá tudo documentado é só olhar os vídeos só ler os artigos tá tudo lá são 15 anos de trabalho e aí quando deu o golpe quando teve o golpe eu procurei todos os jornalistas que procuraram que publicaram o hotel que apoiaram o hotel que fizeram né fizeram matérias na Globo nenhum jornalista quis falar sobre o fechamento do hotel como tinha sido fechado então isso é muito grave porque é como se a nossa mídia desse a notícia se existisse na época de Jesus Cristo ela dá a notícia da crucificação mas omite a ressurreição imagina como é que o povo ia ficar se isso acontecesse né então eles dão a notícia Jesus foi crucificado deu tudo errado ele morreu vai dar tudo certo aí vai dar tudo errado aí aí quando Jesus ressurge e tem uma possibilidade não eles não falam não esse Jesus aí saiu de moda né a tragédia saiu de moda então isso é muito ruim isso leva a uma população mal informada uma população desmobilizada uma população que não olha para a própria realidade que não olha para o próprio corpo que não olha para a própria família isso é dado clínico entende e a gente vai ter que resolver isso coletivamente porque individualmente você pode trabalhar pode tratar desenvolve tal mas a pessoa que melhora né isso aconteceu comigo eu estou careca disso acontecer aqui no consultório o paciente melhora desenvolve até vai para o teatro com a gente desenvolve canta dança pula canta do diabo aí depois volta para a comunidade volta para a família volta para as relações né e aí imediatamente envenenado e aí recai do mesmo problema repete a síndrome então o doutor Moisés Grosman ensinou muito fortemente com a experiência clínica dele que a cura ou é coletiva ou não é não há cura individual como não há doença individual né só vê a natureza coletiva da doença está acontecendo tudo vários casos sempre ao mesmo tempo numa mesma comunidade em várias comunidades ao mesmo tempo em várias partes do mundo então isso é que a gente tem que olhar nessa hora que se a gente não se curar coletivamente pode até curar um pode até curar dois mas o coletivo vai continuar a mesma treta a mesma dificuldade o mesmo medo a mesma violência doutor Moisés Grosman no livro dele que vai ser lançado agora no dia 18 de maio né vai ter um lançamento aí que eu estou inscrito ele fala muito forte isso ele fala até a Olivia entrou aqui agora que a Olivia trabalha com ele também ele fala assim as pessoas morrem mas as relações que elas estabelecem não morrem e as relações de doença as relações de violência de abuso elas não se extinguem então vai morrer o pai aí o filho morre que foi abusado vai abusar o filho dele que vai abusar o filho que vai abusar e assim tem uma cadeia transgeracional de doença mental né que nós estamos todos enfrentando cada um na sua família e cada um na sua comunidade e o nosso a pauta pública da saúde mental não tem não tem política de saúde mental nem no município nem no governo nem no estado nem na prefeitura nem no lugar nenhum nem na presidência o negócio está a revelia a questão da saúde está sendo feita sem olhar o impacto psicológico o impacto psicopatológico a natureza traumática dessas doenças a natureza repetitiva dessas doenças a natureza psicocultural dessas doenças né nós estamos lidando com rituais distorcidos nós já entendemos isso nós já entendemos que a colonização distorce os rituais né que está tudo distorce o sexo está invertido que o ritual do sexo está invertido que o ritual do sexo que deveria ser um ritual de êxtase de liberação de desenvolvimento de vida de criação de pacto de formação comunitária de formação coletiva vira um fetiche uma briga uma tentativa de dominação vira uma competição vira um excesso ou vira uma falta todo excesso esconde uma falta não é para ter nem excesso nem falta é para ter equilíbrio é para ter naturalidade é para ter um ritual um ritual sexual o ritual sexual é o ritual central da vida humana da vida primata do bando primata da evolução hominídea dos chimpanzés dos bonobos dos rituais sexuais matriarcais então nós somos uma espécie bípede de primatas sem pelos que tem 3 milhões de anos de história evolutiva e durante esses 3 milhões de anos de história evolutiva nossa sexualidade foi bissexual e orgiástica ainda por cima e aí esse macaco bissexual e orgiástico que se acha Deus Solar cria religiões e loucuras e códigos e não sei o que e o negócio vira uma desgraça o que era êxtase e alegria vira o fogo da inquisição vira divórcio vira um queimando o outro vira um atacando o outro vira um oprimindo o corpo do outro um restringindo a liberdade do outro um atacando a liberdade do outro o ciúme a inveja e isso nós estamos de saco cheio está todo mundo de saco cheio disso de transar para brigar você transa com a pessoa daqui a pouco briga aí vai e briga e isso é uma perda uma pena isso é a falha a falência das relações sociais é a falência da relação humana e é a vitória da neurose que vai se acumulando em níveis epidêmicos e vai gerando catástrofes vai gerando bombas vai gerando guerras holocaustos catástrofes por falta de gestão pública catástrofes por falta de prevenção por falta de capacidade de se organizar então isso vai gerar a nossa situação de saúde que nós estamos vivendo agora então a ideia principal é essa para a gente prevenir a tragédia nós temos que resolver os traumas como é que é porque adianta digamos que eu e a pessoa chegando em casa é claro é tem que ser coletivo porque quem está doente é a psicosfera agora tem que ver também que a psicosfera é mantida doente por questões políticas justamente para capturar o fetiche das pessoas pelo sangue e pela desgraça e fica todo mundo no craving da desgraça da doença e isso nos impede de olhar quem nós somos impede de olhar a nossa própria realidade e nos impede sobretudo de atuar na nossa própria realidade de criar a nossa própria realidade porque é disso que se trata a gente ter uma vizinhança uma comunidade uma cidade onde haja um mínimo de desenvolvimento um mínimo de vida um mínimo de saúde eu trabalho no Arpoador às sextas-feiras às 19h nós estamos em temporada da montagem do jovem Freud e no Arpoador a gente observa grupos que são turistas camelôs policiais e moradores de rua parece a música do Chico Sainz que fala coletivos automóveis motos e metrôs trabalhadores patrões policiais camelôs a cidade não para a cidade só cresce o de cima sobe e o de baixo desce então o debate o grande debate que deveria estar sendo feito nesse momento é o debate da pedagogia da política pública como que as políticas públicas estão sendo encaminhadas e o que está dando se está dando em catástrofe ou se está dando em comunidade feliz em comunidade saudável então deveria ser o grande debate nesse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil não é o debate é tudo menos a pedagogia da política pública a pedagogia da comunidade a pedagogia do que está sendo feito no dia a dia da comunidade a medicina de família a medicina comunitária o que está sendo aplicado se nós estamos pedindo exame drogando todo mundo ou se nós estamos fazendo anamnese diagnóstico correto terapêuticas corretas exames complementares que era a coisa como deveria estar sendo feito e isso infelizmente é explorado é explorado comercialmente a doença é explorada comercialmente e a gente tem vivido muito essa experiência de ver a repetição da tragédia meus amigos a gente não aguenta mais a repetição da tragédia a gente precisa compreender os mecanismos pelos quais a tragédia se reproduz a tragédia se reproduz como uma força inexorável que fascina as massas que está todo mundo em movimento se socorro eu vou ser devorado pela besta fera e nós temos experiência já vimos o Freud o Charcot a doutora Nise da Silveira o Juliano Moreira dá para fazer psicoterapia sim essa história funciona a família melhora a pessoa melhora a comunidade melhora já vimos isso a experiência que eu realizei no hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro Instituto Nise da Silveira é uma prova disso o Hotel da Loucura foi uma política de promoção de saúde mental comunitária coletiva baseada em ação baseada em performance pública em teatro de rua em trabalho de improvisação e imagens do inconsciente que é o que a Nise da Silveira é na verdade Nise da Silveira é improvisação e imagem do inconsciente só que muito poucos tem coragem de improvisar com os doentes muito poucos que falam em Nise da Silveira e que dizem da Nise da Silveira não eles falam da Nise da Silveira só no museu só na coisa só na celebridade agora improvisar com o paciente psiquiátrico grave com o esquizofrênico como orador de rua ver quais são as imagens que estão emergindo quais são as personagens que estão emergindo ajudar a desenvolver essas personagens ajudar a desenvolver esses atores esses artistas cada ser humano é um artista cada artista é um universo e cada universo é uma singularidade de cada pessoa isso é uma frase da Nise então a gente é por aí aí é que vai entrar a política pública de medicina a política pública de saúde mental que poderá ter um efeito de prevenção das doenças e das tragédias é a nossa hipótese demonstrada clinicamente isso já foi feito em várias partes do mundo não deixar de citar o trabalho do Fred Rickley na Jamaica onde ele trabalhava com cultura com teatro com música dança tambores percussão em mais de 70 escolas da Jamaica inteira e alcançou efeitos documentados de prevenção de crianças entrar pro crime de cometerem violência diminuição de medicação diminuição de diagnósticos psiquiátricos diagnósticos clínicos nas populações atendidas de forma controlada tudo publicado tudo aí online então isso a gente já sabe que é agora falta nós brasileiros acreditarmos em nós próprios e a gente demonstrar que a gente compreendeu pelas práticas trabalhar cientificamente não ficar fazendo pose na televisão nem ficar fazendo pose no Instagram e mostrar pela prática desenvolver práticas e mostrar os resultados e mostrar que tem aí tá tudo aí eu inclusive publiquei agora uma série de artigos de colaboradores meus eu não estou mais escrevendo eu tô ajudando os meus colaboradores a escrever minha mãe quer entrar aqui e é importante minha mãe queria entrar aqui ela vai entrar e eu autorizei então isso você quer falar alguma coisa? quero não quero não então desliga como é que desliga aqui? vem lá é mas de qualquer modo fica aí mais um pouquinho que eu vou fechar a live é importante isso a gente pensar que é uma é um desafio psicológico é um desafio psíquico é um desafio psiquiátrico o que nós estamos enfrentando e e a experiência demonstra vamos olhar a experiência quais são as experiências no campo como é que a gente trabalha na prevenção né? quais são as experiências de prevenção de saúde pública de promoção de saúde no mundo quais são os campos importantes que estão aí então é isso meus amigos agora eu vou nadar vamos pensar sobre isso a questão da repetição da tragédia de que a tragédia tem sido sistematicamente repetida e que não precisa ser isso não precisa ser assim a experiência demonstra valeu minha gente um beijo mãe